A velha não existe mais O mundo mudou, meu amor Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha A velha não existe mais O mundo mudou, meu amor Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha Meu João, cozinhe seu feijão Doa quatro, bate seus sapatos O Eduardo, chega nesse quarto Bora, Cunha Bora, Cunha A velha não existe mais O mundo mudou, meu amor Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha Não queira que eu seja ela A tensa, tensa, velha